A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ela foi anunciada como a vice-candidata na chapa encabeçada pela senadora Simone Teppi. Essa é a Soraya Tronic. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Soraya Tronic, tá, Antônio Luiz? Daqui a pouquinho, porque a Soraya Tronic também vai disputar a presidência da República. Mato Grosso do Sul deve ter duas candidatas, mas a gente vai falando agora da senadora Simone Teppi, que definiu ontem quem será a sua vice na chapa pela disputa da presidência da República. O Centro Democrático, formado pelo MDB, PSDB e Cidadania, apresentou na manhã desta terça-feira em São Paulo a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como candidata à vice-presidência em uma chapa histórica 100% feminina, ao lado da senadora Simone Teppi, do MDB de Mato Grosso do Sul, candidata à presidência da República. A senadora Mara Gabrilli enalteceu Simone e falou do orgulho em fazer parte da chapa. Não tinha como não... assim, imagina que eu estou lisonjeada, sabe, de ter uma mulher como a Simone me convidando para ser vice-presidência. Eu admiro a Simone desde o dia que eu a conheci. E aí essa admiração, claro, que está aumentando, né, assistindo essa mulher. Uma mulher que, dentro da CPI, trabalhou de um jeito com ciência, com consciência, com responsabilidade e compromisso. A Simone fez a liderança da bancada feminina imédita do cenário, com toda... com profissionalismo profundo e com ética, com vontade de ver o Brasil melhorar e com vontade de ver as pessoas terem vida. A Simone foi a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado. A Simone é a primeira mulher candidata à presidência com uma outra mulher, do lado dela ainda. Uma mulher com deficiência. Então, assim, te agradeço do fundo do coração pela confiança. Em seu discurso, Simone destacou a importância de Mara e falou que muitos não acreditavam em sua candidatura. Eu quero aqui, agora pela primeira vez, porque quem me conhece sabe, nunca me vitimizei. Não faço lamento das pedras que tenho que derrubar para o capelo caminho. Mas quero dizer para vocês, nada é fácil para uma mulher no Brasil. E nada é fácil para uma mulher na política no Brasil. Eu sei o que eu tive que enfrentar esses 90 dias, dia sim, outro também, dando dois passos para a frente, tendo que recuar um, onde tudo nos holofotes da imprensa era exposto como se nós fôssemos café com leite, fôssemos uma candidatura fraca, uma candidatura que não ia chegar lá, uma candidatura que ia ser derrubada dentro e fora do meu partido. Pois bem, nós chegamos. Nós chegamos porque coragem não nos falta. Espírito público aprendi dentro da minha casa e com esses homens. E porque o Brasil precisa de uma voz moderada, de equilíbrio, de sensatez, para dizer basta. Basta de tanto ódio. Basta de polarização que hoje divide as famílias. E que faz com que se criem crises artificiais para esconder a incompetência e incapacidade do governo de decidir e resolver os problemas reais das fiscais. E aqui, maravilha feliz, não serve o presidente que aí está e não serve o presidente do passado, porque também de forma antidemocrática quis o Partido dos Trabalhadores puxar o tapete da nossa candidatura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.